Olha, gente, eu gosto da minha sainha de crochê assim, ó, pra pegar de canto a canto, ó, do pano, tá vendo? Olha, tá? A gente pode até puxar um pouquinho mais pra ficar igual, tá vendo? Olha, gente, elas não estão ainda com acabamento, só tô mostrando aqui pra vocês como que eu gosto de fazer. Olha aqui, olha, o babado que fica essas sainhas, gente. Não, eu sou apaixonada por essas sainhas, tá? Elas são simples, fáceis e rápidas de fazer, tá? Não tá pregado, porque esses panos aqui, eles vão sem a sainha, olha, tá? Os bonequinhos da apostila, acho que é a apostila 13 do professor Rogério, tá? Ele permitiu é que nós venhamos fazer esses trabalhos. Olha aqui, deixa eu mostrar essa outra aqui pra vocês. Olha essa aqui, olha que linda. Tô com a mão só, né, gente, carrinho pra mostrar. Olha, mas é rapidinho esse vídeo, olha. Que linda, eu gosto tanto, gente, fazer. É rápida, ó. Olha essa aqui, com as tulipinhas, gente, ó. Que luxo que ficou essas tulipinhas aqui, olha. Olha aqui, olha o barradinho. Ele é super grande, né? Os panos têm 50 centímetros, então ela vai de um canto no outro no pano, tá? Olha, gente, aqui. Esse coração aqui também. Super lindo, olha. Com essa florzinha aqui, ó. Olha. Super lindo, super delicado. Olha como que fica. Olha o bico, tá? Olha. Olha. Você coloca um lacinho de fita. Nossa, fica o luxo esse coraçãozinho aqui, olha. Tá? Pra vocês verem. Tô aqui, gente, reinando de vez em quando, né? Faço um crochêzinho. Vocês sabem que eu não posso muito. Mas, na linha, sim, eu faço até bem, tá? Só não posso muito, é barbante mesmo. E esse mesmo ainda faço, olha. Né? Precisa ganhar um dinheirinho, né, gente? A gente precisa ganhar uns trocaditos. Olha essa aqui, tá? Esse aqui é o tom franela, tudo linha grossa, tá? É a linha da... Esse aqui é a Lisa. Esse aqui é a princesa. Tá? E é tudo dessa marca aí que eu tô usando no momento, tá? E as nossas bonequinhas, né? Que estão uma luxúria. Não, eu tô chonadinha por essas bonecas, gente. Lindas demais, né? Olha essa aqui. Tá no varal aqui, secando, tá? Eu sou apaixonada por elas, tá? Olha isso. É o luxo. Eu tenho três aqui no varal, mas elas estão meio assombradas. Então, não adianta muito mostrar, né? Depois eu mostro tudo certinho pra vocês, tá bom? É esse aí o nosso trabalho. Se inscreve no canal, comenta, fica com Deus. Pessoal, deixa eu falar pra vocês. Eu gravei aquele vídeo avisando as lives, mas... Eu quero dizer pra vocês, quem achar que suas horas tá subindo aí e não tá tendo problema, você continua, tá? Eu, as minhas, não subiu. Caiu tudo. Mas desabou, tá? De 1777, eu vim pra 1132 horas. Agora que tá subindo, porque eu tô fazendo live e tô interagindo com o povo. Então, gente, você vê aí, você escolhe o melhor pra você e pro seu canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vocês fiquem com Deus. Ali tem mais uma, gente, mas tá difícil pra mostrar aqui pra vocês. Olha, olha aqui. Aqui tem mais uma, ó. Tá? Tá secando aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Ótimo domingo!